A A24 é uma produtora recente que anda entregando quase sempre ótimos filmes E muito disso se dá por conta da liberdade criativa que ela dá para os criadores, para os diretores desenvolverem seus projetos É da empresa Moonlight, Projeto Flórida, Ex Machina, Sobre a Pele, entre diversos outros filmes Mas o que de fato mais me deixa ansioso para assistir um filme desse estúdio são justamente os seus filmes de terror Porque é deles do ano passado de 2017 ao Cair da Noite e de 2016 à Bruxa E agora em 2018 chega mais um exemplar desse terror muito particular que a A24 meio que vai bancando Que é agora com O Hereditário O que todos esses filmes que eu disse de terror tem em comum é essa abordagem diferente de como vão tratar o terror dentro do filme Ao contrário de ser simplesmente um jumpscare, um susto barato Eles estão muito mais interessados em contar uma história de fato com ambientação mais tensa, assustadora, que vai crescendo Que muita gente está dizendo que é a nova onda do terror, é o pós-terror Sendo que esse cinema, esse terror em si já vinha desde a década de 70, 80, com o bebê de Rosemary, o Exorcista Que são filmes que naquela época já tinham essa pegada Só que aí como o cinema quase sempre é algo cíclico, que vem de ondas A gente passou por essa onda, aí veio o terror found footage, aí veio o jumpscare E agora está retornando novamente esse tipo de terror mais atmosférico E Hereditário é justamente isso Então, antes de mais nada, não acredite no marketing em torno do filme Que está vendendo como o filme mais assustador de todos os tempos Onde seus batimentos cardíacos vão ter picos acima de 150 batimentos por minuto Que vai te assustar a todo momento Assustar, assusta, mas não é esse tipo de susto do jumpscare Porque se você for esperando isso, juntar a galera, seus amigos, pra se divertir no cinema É quase 100% de certeza absoluta que você vai sair decepcionado Hereditário, pra termos de comparação, ele se aproxima muito mais de uma bruxa É uma trama que se constrói vagarosamente E que está muito mais interessada em aprofundar nos seus personagens E no processo de destruir a mente deles Além do fato de que é o que eu acho mais legal desse tipo de filme de terror É que ele é aberto à interpretação Ele pode seguir o caminho do terror em si e ficar só por isso Só que dentro do terror pelo terror Eu acho que é onde o filme é mais fraco Por ele ser extremamente clichê na história que ele está contando E nesse processo é um clichê que eu já vi outras vezes sendo contadas de forma melhor E nesse caminho ele meio que perde pontos Porém, se você para pra pensar em outra interpretação Muito mais subjetiva aqui É como se fosse um filme que não é terror na verdade Ele é um drama familiar sobre luto, sobre doenças mentais Que acaba sendo quase que uma tragédia grega de fato Só que ele acaba se camuflando como um suspense muito pesado Partindo desse lado, é um filme que ganha muito ponto E quando eu digo pesado, eu digo o quão desconfortável esse filme te deixa Desde a cena inicial, você tem essa certa inquietação dentro de você Por causa do enquadramento, principalmente Que ele vai enquadrando uma casa de bonecas na lateral E a gente passa a acompanhar a ação dentro desse quadro E é um enquadramento que retorna outras vezes dentro do filme Como se a gente estivesse sendo observado Alguma força maior está manipulando tudo aquilo E justamente vai causando essa inquietação constante dentro da gente Esse desconforto que permanece ao longo de todo o filme Além do fato também de ter algumas imagens Algumas cenas, algumas coisas imagéticas mesmo dentro desse filme Que são muito perturbadoras Que quando acaba o filme, você continua com elas dentro de você Você continua pensando nelas Hereditário não é um filme complexo Mas ainda assim ele pode te deixar um pouco perdido Conforme diversas informações vão sendo dadas E o final chega Mas quando o filme se foca no clichê pelo clichê do terror Ele é um pouco decepcionante Eu saí do filme não achando ele grande coisa Mas eu fui pesquisar sobre ele, refleti um pouco E quando você cai para esse lado mais familiar Sobre lidar com luto, com sentimentos É onde o filme de fato cresce e passa a incomodar Ele vai muito mais para um lado tipo It Follows, Babadook Que são filmes que tem uma profissão narrativa Um subtexto tão grande e tão rico Que é onde o filme vai crescendo Ele vai ficando mais e mais e mais bom E muito do filme acaba sendo carregado pela atuação da Toni Collette Que ela está muito visceral Ela se entrega nesse papel Ela fica brutal Você vê ela definhando durante o filme E isso, cara, é o que carrega o filme 90% do tempo Enfim, Hereditário é um bom filme Eu só não acho o melhor filme do ano O melhor filme de terror de todos os tempos Há outros exemplares de anos passados Que falaram muito mais comigo do que Hereditário, infelizmente Mas cabe a você decidir se você quer embarcar nessa jornada que ele está querendo contar Ou se esse tipo de terror não é pra você E é isso, pessoas Vocês assistiram Hereditário? Estão a fim de ver qual é o filme de terror nesse estilo que vocês mais gostam? Deixa aqui embaixo nos comentários Não se esqueçam de se inscrever no canal Clicando na bolinha aqui do lado Pra não perder nenhum dos próximos vídeos Deixa um legalzinho aqui embaixo E me sigam nas redes sociais também Que lá a gente conversa muito pertinho Troca uma ideia com vocês E eu aviso quando está saindo vídeo novo Belezinha, gente? Até o próximo vídeo